O Old School Maromba News Que também é um baita Instagram, muito bom Mandou aqui assim, o melhor clickbait do Gorgo foi O meu rim parou Eu falei isso? O meu rim parou Eu não lembro Foi de alguém? Não sei, eu falo tanta mentira Que eu nem O mal do mentiroso é esse Eu não lembro Pô, ele não tá lembrando a mentira que ele contou Meus rins podem estar falhando Sai o resultado dos exames médicos Aqui faz um ano esse vídeo Aí uma alteração mínima de creatinina Tá parando meus rins É um clickbait Teve uma vez Teve uma foto do Muzi na capa Teve uma vez Teve uma vez, cara Que eu tava com o coach Rubens Aí ele pediu os exames, né, e tal Aí eu fiz os exames, meus exames deu tudo top Aí eu ia colocar no título assim Comecei a tomar bomba E minha saúde melhorou Ele não deixou, não Ele não deixou, não? Deixou, não Eu não postei Ainda bem que Rubens não deixou Deixa eu ver aqui Tava vendo os vídeos que tem alta No YouTube O Gorgo começou com a videoaula também, né, Gorgo? É, todos os meus vídeos mais visto É informativo É, os meus também 100% Os meus também Eu nunca viralizei Tipo um vídeo idiota Assim, nunca Meu público é muito nichado Eu acho que Teve uma vez que eu até comentei Se galera Pra eu chegar a um milhão Não sei o que lá e tal Aí o cara falou assim Claro que você não tem um milhão Na verdade você já tem Mas os outros 500 mil Você bloqueou Mas você bloqueava no YouTube? Eu bloquei todo mundo Não, no YouTube também? Bloquei Bloquei no Instagram Comentou merda Não, no Instagram eu bloquei também No Instagram, no YouTube Eu bloquei tudo Bloquei sem dó Comentou qualquer coisa Que eu discordo Bloquei Ocultar o usuário do canal Ocultar o usuário É mais legal Que ele fica falando sozinho Porque se você for lá Ver os comentários ocultados Tudo tem Não, tudo tem um like Porque ele mesmo Curte o próprio comentário Só pode ser ele Porque tá oculto Só tem ele Mano Demo barato Que ele acha que ele continua Mas eu adoro me divertir com o Hader Direto eu respondo ele Tipo, pesado Tipo assim Resposta grossa mesmo Só que eu oculto ele Eu tenho certeza Que tem vários lá Conversando sozinho Até hoje Nunca lerem Tá vendo? Ela nem responde mais Entendeu? Não tem argumento, né? Quem cala consente Eu sei o que tá falando E o Renan colocou assim Ele colocou assim O processo Que moveram contra vocês Se essas tretas todas Acabam prejudicando o esporte Até mesmo dessa queda Que a gente tava falando De visualizações E tudo mais Que tava dando Não, eu acho que isso não Mas sabe uma coisa Que eu acho Que prejudica o esporte Quando o canal Ele cria uma obsessão Pela treta Por exemplo O Gorgonoid Ele não faz a treta Ele faz o clickbait Depois ele vai dar a visão geral Sobre isso Mas quando o canal Ele fica Começa a trazer um conteúdo Muito tóxico Sabe? Muito tóxico Isso acaba deixando O esporte Prejudicado Porque as pessoas novas Que estão chegando Olham e falam assim Nossa cara Mas é só treta Não, e outra Sabe o que acontece? Mano Agora a responsabilidade É de você Que tá assistindo aí Boa parte Das tretas Do mundo maromba São causadas Pelos seguidores Vou explicar o que Às vezes eu posto Alguma coisa Cara De verdade Não é indireta Pra ninguém Às vezes eu tô Às vezes eu tô pensando Tipo assim Uma sacanagem Sei lá Que minha irmã fez comigo Aí eu falo assim Pô gente Tem gente ingrata demais Nesse mundo Aí como aconteceu Alguma coisinha Às vezes com alguém Ah lá O Gorgonoide postou Isso aí é pra você Aí começa a marcar Nos comentários Aí vai marcando Cara Muita treta Acontece por causa disso Muita Muita Entendeu? Então É claro que também Tem a imaturidade Das pessoas envolvidas Não comigo Quantas vezes por exemplo Eu falo alguma coisa Não tô falando de ninguém Aí um canal de treta Vira e fala Renato manda indireta Pra fulano Entendeu? Não Mano O Notícias Maromba Mano Eu fiquei puta esse dia Mas eu não Eu não falei nada Mas esse dia Ele foi sacana Porque ele colocou No título assim Gorgonoide chama Fernando Marques Pra porrada Eu não fiz isso Hoje você fez Aqui se pagou Não Eu falei que se tiver luta Eu vou Mas eu tenho que treinar Porque eu não sei nada De luta não Eu sou um bosta Mas o que eu Mas o da porrada Foi o seguinte Eu Porque tem uma hora Que eu fiquei embucetado Porque ele falou Que é bater em mim Que não sei o que Que ele é o machão Eu falei assim Mano Eu falei o seguinte Quando eu for em São Paulo Estiver em algum evento Você encosta um dedo em mim Vamos ver se você é homem mesmo Foi isso que eu falei Não falei que ia brigar com ele Aí eles colocaram No título Gorgonoide falou Que vai encher Chamou pra porrada Pô Isso dá processo Cara É Porque tipo assim O Notícias Maron Pode ficar tranquilo Tá Eu não processo ninguém não Mas isso é uma coisa Muito séria Porque você tá Porque isso é ameaça É Você entendeu Então Eu acho que Eu acho que A obsessão Pelas visualizações Dos canais de fofoca Acaba gerando briga Entre os atletas Gerando estresse Entre os atletas Por exemplo Naquela discussão Que eu tive Com aquele atleta Que eu fiz a resposta Tudo com o William mesmo Que eu fiz a resposta Eu chamei você E falei assim Gogo Eu vou fazer um vídeo No seu canal Pra encerrar esse assunto Sabe por quê? Porque eu vou começar Porque esse assunto Vai começar a atrapalhar O off-season do atleta Vai começar a trabalhar A prejudicação E eu não quero prejudicar o atleta Eu só fui dar uma resposta A público Porque fazia muito tempo Que ele vinha cutucando Cutucando, cutucando E o seguidor fica enchendo o saco E o seguidor enchendo o saco E eu tomando um hate E assim O problema não é O atleta me cutucar Que cada vez que ele cutucava O canal de notícias Ele pegava aquilo E deixava a maior ainda E aí era hate Em cima de mim Um atrás do outro Chega uma hora Que enche o saco Chega uma hora Que eu tive que responder Tanto é, cara Mas Eu fui lá Fiz a resposta Aquilo foi repostado Nos canais de fofoca Foi repostado Nos canais de fofoca As pessoas Nossa, o Renato tá regando Caramba, velho As pessoas querem ver O sangue mesmo Sim, né Do tipo As pessoas queriam Que eu respondesse Em cima da resposta dele Pra atacar Galera, enquanto não vê sangue Uma pessoa estripada No chão Toda fatiada Não pode Se você quer apaziguar treta Você é covarde Vou falar uma coisa aqui na moral É muito louco isso, cara Mano, eu particularmente Eu não tenho nada Nada contra o Fernando Marques Nada Pelo contrário Ele fez um trabalho Excepcional Ao longo da carreira dele Na parte de treinamento Eu não tenho nada contra ele Nada Inclusive eu não tenho Mágua Nenhuma Tipo Se eu ver ele assim Na minha frente Eu não sinto nada Não tenho nada contra ele não Eu critiquei uma atitude dele E eu fiquei puto no vídeo Porque eu achei a atitude Muito idiota Mas eu particularmente Não tenho nada contra ele E eu vou dar outro exemplo Aqui Igual por exemplo Quando aconteceu esse negócio Lá do William Eu falei Eu fui honesto No meu ponto E o William Continuou conversando Comigo normal Direto Ele manda direct pra mim Manda áudio zoando Eu mando áudio zoando Pra ele Às vezes Eu Por exemplo Eu também Meio que critiquei O Lucas Coelho Teve uma treta aí agora Como é que foi? O Júlio Com o Balestrinho Eu meio que critiquei O Lucas Coelho também E o Lucas Coelho Continua comentando As minhas fotos Brincando e tal Então tipo assim Eu fico feliz Com o trabalho que eu faço Porque Eu quero Lógico Que eu quero ter respeito Da minha audiência Óbvio que eu quero Mas Você não quer ver o sangue Não E outra Eu quero E eu acho legal Que eu consigo manter o respeito Das pessoas que eu admiro Mano Eu não quero Tipo um dia Que o Igual Eu não quero Eu odeio que aconteceu Com o Fernando Marques Eu não queria que isso tivesse acontecido Porque O Fernando Marques Tem tudo pra ser um cara Igual o Valder Magmarans Ele era pro O Fernando Marques Ser o ídolo da galera Porque ele é o desculpo Porque ele tava lá no começo Porque ele fez muita coisa bacana Mas ele insiste Em ficar fazendo Só coisa negativa Entendeu Então era pro Mano Tem alguém O Valder Magmarans Tem hate Ele é o desculpo total E ele inclusive Fica xingando Tipo questão de mariquinha E tal Treino Não sei o que lá Ele é um cara polêmico Mas ele não deixou de ser autêntico Inclusive o Valder Magmarans Me mandou livro autografado dele Recentemente pra mim Porque ele viu um vídeo meu E gostou pra caramba Então eu acho Cara Que essas Essas tretas Quando chega nesse nível aí É bobeira Eu acho que atrapalha muito o esporte Eu acho que os canais de notícia Mais atrapalham do que ajudam De verdade Porque ele começa A dar luz pro assunto Às vezes a pessoa esquece Até o campeonato Só quer falar da treta Esquece o campeonato Só quer falar da treta E dependendo do atleta Mexe muito com o psicológico do atleta Então